Manta daba tudo de amor que é por vir danseio Manta daba tudo de amor que é por vir danseio Manta daba tudo de amor que é por vir danseio Manta daba tudo de amor que é por vir danseio Minto e vitão na sofrimento, que foi lamento Desamor que tem sofrido, sendo um porcento Por favor, baby, por favor, lady Paixão que me tem é por favor, lady Cabo de achar sofrido assim, ô minha querida Por favor, quem tem paixão, quem te da minha vida Cumpre as promessas, amor, amor eu tenho querida Que até nem houve estagnar aqui, se a pão subir eu vou perto de mim Baby, baby, vou vir a futura garantir-se, lady Mãe me inflaba junto com mim, nunca ser feliz Com amor forte eternamente, longe o mundo com seus bisnis Nunca crê amor falso, mantona dê esse bicho Nunca me prometesse, manta mas, nunca te garantir Minha quer ser mais amável e infeliz Minha futura, minha pequena, minha amável tchau Dambu prova, dambu amor, amor que me prometeu Qualidade que vou mostrando, bom me decredeceu Essa paixão é forte, essa amor é forte, minha gretel Paixão que me tem pa boi é uma loucura Caridade que me dá, é uma doçura Já faz tempo que nunca ouve, já só te dura Minha quer da unha, amor pa boi, me crê impura Minha cubo junto, nas vidas suaves Minha longe boa, é pior e grave Imagina-me na bo peito, bem abraçado Já me feliz, bom onde é ser na bo lado Boa que topo, vive feliz Conselho amado, na bo peito, quem casta Quero ser amor provado, minha anima que merece Ser enganado Amor me prometeu, manta mas, nunca me amável Manta da buto de amor, que é porque percanceu Amor que tinha pa boi foi bem forte Sofrimento demasiado para ter sorte Eu sorriso de o cara impedindo trocamentos É que a pão do corte Amor pa boi nunca te perdi até morte Amor pa boi nunca te perdi nem um pouco Pa bom se a xinte forte, mas pa bom se tá louco Esse amor é que a parigas, né que a patroco Eu moro forte no coração, pa bom se tá louco Weyau, 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 weyau Amam beijando, que é lo que não te perdi Cariciando, agredando, amor eu tenho que atendi Na bo peito, quem crê cola, cola, cola Na arrega, pano rola, rola, rola Amor profundo que me tem Da ser eternamente, minha pensada é só na bo Vou mudar a mente Na verdade, boi é minha vida, e boi consente Ei, querida, boi de mel mel Boi, quem é quem crê, chel, chel Eu sei jurando na nossa moa, рай, mim perdi a céu Bem feita, é perfeita, baby, indagrande a céu Amor imprometevo, gente amabe Manta da vulto de amor, que eu perdi a céu Amor imprometevo, gente amabe Manta da vulto de amor, que eu perdi a céu Amor imprometevo, gente amabe Manta da vulto de amor, que eu perdi a céu Amor me imprometevo, mancha mabu Mancha daba tudo de amor, que é pra vir de um céu